Gente, hoje eu vou mostrar uns vestidos ótimos para vocês usarem nessa temporada. Eles são gostosos no corpo, tá? E para botar com um casacão em cima, então, fica maravilhoso. Vocês não se sentem cheia de roupa. Olha que amor! Esse vestido é em suede. Nós temos nessa cor. Esse aqui é um boiaba, não chega a ser vermelho. E temos nessa cor aqui, nesse tom de azul, que eu acho super elegante. Uns vestidos, assim, super gostosos. A gente se sente quase com pijaminha, tá? E esse aqui, acho uma graça esse vestido. Para vocês usarem com um tenis ou uma botinha. Ele é em moletom. Tem esse detalhe, esse viés aqui nessa cor, que é da cor da minha blusa, mais ou menos. E com um capuz. Olha que amor esse vestido. Ele é bem sequinho, com vestido assim para toda hora. Que vocês ficam super arrumados. Agora, esse aqui é uma malha, quase imitando um crepe. Uma delícia no corpo. Ele é forradinho. Olha que amor! O detalhe dele tá mais na manga. Tem essas freguinhas aqui na manga. Manga que fica super elegante. Nesse mesmo tecido, eu tenho esse conjunto aqui. Vou mostrar para vocês. Olha que graça, que é tipo um abriguinho. Olha que amor! Eu adoro essas ribanas aqui, que dá um toque bem moderno e bem jovial para qualquer roupa. Olha que graça! E isso aqui, gente, eu peguei essa jaquetinha em corino branca. Que vocês podem usar, tanto em cima desse conjunto. Olha só que graça que fica. E em cima do vestido, agora nesses dias muito frios. Vê que lindo! Eu acho que uma jaquetinha dessas de corino, tanto em preta ou branca, abre qualquer look. Olha só que graça! Tá? Isso aqui, para qualquer ocasião, inverno e verão, vocês vão usar bastante. Agora eu vou mostrar essa saia que eu estou usando, só que no tamanho 50. Essa blusinha aqui, que tem toda essa proposta. Não é pluma, mas parece uma franjinha assim. Olha que graça que fica com essa saia nesse xadrez. E para descomportar um pouco, eu peguei esse casaco aqui. Olha que graça que fica essa combinação. Se vocês quiserem usar um dia mais frio, olha só que chique. Casaco colorido, gente. Abre qualquer produção. O roupa de inverno, normalmente, a gente já tem roupa mais escura. Então, pegar um casaco mais colorido, para dia cinza, então, melhora o nosso humor. Melhora o humor de todo mundo. Eu acho que vale a pena a gente investir. Olha esse abrigo aqui, a cor, que graça. Olha aqui que lindo, esse tom de azul. Aqui eu botei com essa blusinha, que tem o mesmo tom. Olha que charme isso aqui, para botar com um telizinho branco. Fica tudo de bom. Super gostoso para o final de semana, na serra, enfim, onde vocês quiserem. Outra roupa linda é esse casaco, que mistura esse tecido, que é tipo um crepe. E aqui, esse corino, assim, é um nylon, na realidade, tá? Tem capuz e a gente pegou essa calça branca, que o branco está com tudo nesse verão, nesse inverno. Olha só que lindo. Vocês podem jogar com o que quiser, porque isso aqui fica lindo, com vestido, com saia, enfim, com qualquer coisa. Agora eu vou mostrar os vestidos para vocês, porque tem muito casamento, muita festa durante o dia. Olha só que graça esse vestido. Ele tem texturas diferentes. É um vestido que fica no joelho. É um esportezinho mais arrumado, com essa bolinha aqui, que eu acho uma graça. Bem basicão, que eu acho que com uma meia grossa tudo fica bem legal, se vocês querem depois botar um casacão por cima. Esse aqui é um vestido longo, compridão. Olha que lindo essa cobra. É super bonito, tipo Maria, esse vestido. E aqui, gente, se vocês quiserem deixar mais quentinho, nós temos essas mantas, esse veludinho, que é uma delícia. Além de ser super gostoso, não faz volume e esquenta muito. Outro vestido lindo aqui para vocês, bem colorido. Esse aqui é de Thule. Olha aqui que lindo. Esse aqui é midi, como é comprido. E aqui também botei com outra cor, dessas mantas, que faz toda a diferença para uma festinha quando é um dia mais friozinho. E por último, mas não menos importante, olha esse casaco que é reversível. Ele é maravilhoso. Vocês podem usar do lado preto e pode usar do lado tigradinho, que eu amo um tigradinho, então deixei por último para mostrar para vocês. Venham correndo que estão poucas as peças, tá? E aí E agora Então, vamos lá.